Há muitos anos atrás. Escola de Dalais. E não se esqueçam de sempre fazer o gesto das mãos juntas além de deixar vocês estilosos que nem o Buda as pessoas adoram. Um dia vocês serão Dalais e tem que dar o exemplo. Tenzin está atrasado de novo. Me desculpe professor, eu caí numa poça de lama é o motorista do busa-o naoquis de Ixar eu entrar tive que vir mandando. Olá ao futuro Dalais léuca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-cat-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca. Hoje guardei mais minhas palavras se eu me tornarei o maior Dalais de todos e todas vocês ouvirão falar de mim. Acerto. O demcin pode ser um pouco duro. As vezes talvez você não saiba disso. A primeira coisa a fazer será escolher o cara de filme cerveja no qual irei basear minha personalidade poder e escolher entre Patrick Abate, Me Empica Blindada, Rayo, Gosle, Walter, Branco Clube da Briga Motorista de Uber Caneta Se eu deixasse, chupar, a minha linha Que é isso meu filho caco? Isso irá ser minha personalidade no Nicolau Gaiolas E com voces o grande da laaaailama Que é um sinal de boa fé e paz entre os mundos irá beijar uma criança aleatoria da plateia Será que onde é que eu fui amarrar meu burro imagina ter que explicar que eu perdi o bv para um velho vagabundo vai me zoar Pare da Lai Lama nós somos seus antepassados e viemos te impedir de fazer merda Eu sou da Lai Lama Eu sou da Lai Terra Eu sou da Lai Agila Mas o que eu estou fazendo de errado Nicolau Gaiolas fez o mesmo anos atrás em Al foi julgado me digam por favor o que estou fazendo de errado Mas você não pode sair do aí beijando criança de público Exato Tem que fazer igual qualquer um fulido religioso e beijar esse pedro Compreensível tenha um bom dia